Euforia. Euforia é o maior assunto atualmente, seja na moda, seja na cultura, seja em tudo. Rede social, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todo mundo só fala de euforia. Então era claro que chegaria o momento que eu faria as minhas análises de euforia e hoje é especial da minha favorita, da Maddie, da Maddie. Eu amo ela, ela é icônica e eu tava louca pra trazer esse vídeo pra vocês, mas esperei pra estudar bastante cada look, pra ver o que eu ia falar pra vocês. Vocês sabem que eu sou nerd, eu gosto de passar uma coisa bem explicadinha. E chegou o momento que vocês mais me pediram. Então vem cá, que hoje eu vou falar tudo sobre euforia, mais focado na Maddie, mas vou falar um pouco também das outras personagens, falar de onde são as marcas, o que tem a ver a relação da Starles com a história e eu vou te contar tudinho sobre moda. Cola comigo, vamos lá que esse vídeo tá maravilhoso. Oi meus amores, como vocês estão? Muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Marçal Carrasco. E aqui nesse canal eu trago todas as notícias mais fresquinhas do mundo da moda. Então já se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo pra me ajudar muito e bora lá. E esse vídeo também vai ficar extenso, vocês sabem que eu falo bastante. Eu não vou mentir que quando eu comecei a fazer a roteirização desse meu conteúdo, eu pensei muito em falar sobre a sinha abrangente de todas as personagens. Mas eu olhei e falei, quer saber gente, vamos focar na Maddie pra gente começar já com tudo. Maddie ou Maddie tá aqui no diferentes sotaques, mas né, Maddie Paris, que é nossa querida fashionista de euforia. E já adiando, gente, se você é menor de 18 anos, não assiste o seriado, que o seriado é um pouco pesado, não é um seriado pra jovens, a Zendeia já falou isso várias vezes, é um público mais adulto, tem várias discussões incríveis, mas tem que ter um pouquinho de maturidade pra deixar as informações entrarem aí na cabecinha, senão pode ficar um pouco confuso, tá? Então se você gosta de moda e ainda não tem 18 anos, assiste o vídeo aqui, que aqui tá tudo bem falar sobre tudo. E não tem nada pesado, só leveza, entretenimento e conhecimento. Mas eu quero só comentar rapidinho sobre cada perfil de personagem pra gente entender o cenário, e mesmo que você não tenha assistido, não tem problema aqui, não tem nem spoiler, nem nada, mas é só pra gente situar o que a moda tem em relação ali com o dia a dia, que a gente sabe que moda é cultura, então a gente sabe que tem uma relação ligada, direta, entre as duas coisas. A Maddie, que é quem a gente vai falar hoje, ou Maddie, ela é a mais fashionista, ela é super cool, super descolada, super white UK dos anos 2000, usa várias marcas que são ali marcas do foco, de bastante tendência, de bastante coisa nova, ela é bem à frente, e na primeira temporada a gente viu que ela usava mais cores, usava uma coisa mais pastel, e nessa temporada ela já veio um pouco mais sóbria, que aqui o vídeo a gente vai focar na temporada, na season 2, né? Só os looks da season 2. Então o que acontece com essa nova Maddie? Ela veio muito mais forte, ela veio muito mais assim, com uma pitadinha de, não de vilã, que eles não tentaram pintar ela, mas um preto traz isso de mais sensualidade, mais maturidade, então ela saiu da menininha pra ficar uma mulher mais poderosa e mais forte, e isso reflete muito na personalidade da personagem. Ela usa duas marcas bastante, que eu quero situar aqui. Blumarine, gente, ela é rainha da Blumarine, vocês sabem que eu já falei milhares de vezes, que a Blumarine tá super no foco, eles trouxeram muito essas tendências Y2K, agora eu não gostei muito do desfile deles, eu achei bem sombrio o Garota das Trevas, mas a gente já tava esperando, então pra mim foi ok, mas ela usa bastante, e usa também a Amdia, que a Amdia é como se fosse, assim, um fast fashion, mas é um pouquinho mais caro, e é cheio de tendências, e ela é a rainha da marca. A Rue, que é a nossa querida Zendeia, ela não tem muito o que falar, gente, sobre o estilo da Rue, porque ela não é uma personagem que tá ligada com fashion, né? Ela é uma personagem ali que é super confortável, super casual, e super, assim, mais largadona, despojada, então ela usa muito Converse, ela usa muito Nike, ela usa muito Urban Outfitters, que é uma marca daqui, que é super, assim, descoladona, então não tem muito o que analisar o perfil da Rue, mas ela tem toda essa pegada, assim, mais jogada, simples, confortável, esporte, sabe? Uma coisa mais, assim, tomboy. Daí a gente tem a Jules, ou Jules, que ela é a mais growly de todas. Na primeira temporada, que ela queria muito se afirmar como mulher, né, que pra quem não sabe, a Jules é uma personagem que ela é trans, então ela queria muito se apegar, que ela precisava mostrar pras pessoas que ela era uma mulher, ela usava muito rosa, muito unicórnio, umas coisas muito, assim, anime, meio fantasiosa, mas na segunda temporada, com a maturidade, ela viu que ela é mulher e ela não tem que provar pra ninguém, eu senti que o estilo dela deu uma boa de uma amadurecida, trouxe uma coisa mais forte, mais mulherzão, não tão menininha, então vem aquela coisa mais poderosa, que é normal que as personagens foram envelhecendo, e ela veio de uma maneira ainda feminina, mas mais, assim, fashionista, mais ligada e um pouco menos caricata, porque eu achava a primeira season super caricata, eram os looks que eu falava, meu Deus, é bem caricata. Agora a Cassie, que, gente, a Cassie pra mim, ela é bem blé, sabe? É uma personagem que ela não é ligada na moda, então ela não tem problema, ela não é ligada na moda, mas ela tem muito um apelo girly mais romântico. Girly é aquelas meninas que usam rosa, renda, uma pegada muito mais flores, sabe? Uma coisa meio até que eu sinto um cowboy camponesa, que ela usa bastante esse estilo, ela tá bem, assim, nessa pegada de ah, eu sou fofa, eu sou uma menina pra casar, bem dessa história. E ela até tem bastante, assim, uma transformação, depois que ela começa a ficar lá com o ex-namorado da Mads, ela começa a ficar um pouquinho mais forte, usar umas roupas mais sexys, até um dia que ela usou aquela roupa horrorosa de cowboy, então, assim, ela tava meio que perdida, eu acho, dentro da personalidade dela. E as roupas que ela mais usa, as marcas que ela mais usa, são marcas mais de fast fashion. Então, ela usa Bershka, que é a Zara mais adolescente aqui da Europa, Naked, que é onde eu comprei a minha Moon Boots, House of Seabee, que é uma marca imensa aqui da Inglaterra, muitas famosas usam, mas ela não é barata, mas não é tão cara. A UGG, então ela usa coisas mais jovens, assim, mais casuais também. E a gente tem a Lexi, gente, que é a Old Money Vibes, uma personagem que é bem apegada nessa Old Money Vision, que é bastante coisa mais romântica, mais séria, pode até chamar de mais girly, romântica, mas ela não é romântica do nível da irmã dela, que ela são irmãs da Cassie. Ela tem um pouquinho mais cara de séria, sabe? É uma coisa que ela é mais clássica, não é um romântico tão menininha, é um romântico mais mulher, mais clássica, mas ela é a garota Miu Miu. Ainda mais depois procurar os looks dela, eu vi que, assim, 90% dos looks são Miu Miu, então, realmente, ela é a cara da garota Miu Miu. E a Kat, que pra mim é a segunda melhor, só perde pra média, ou até acho que elas estão no mesmo patamar, que ela é a mesma vibe, gente. Ela é muito empoderada, e eu amo, porque é muito difícil ver personagens gordas e empoderadas. É sempre as meninas com roupa oversize, e ela não. Ela é sexy, linda, maravilhosa, empoderada. Eu adoro o estilo dela. Ela é, mesmo sendo mulherão, ela é muito jovem. Esse é um problema que eu vejo muito recorrente. Não é porque você quer ser um mulherão, que você precisa se vestir como uma mulher mais velha. Você pode ter um estilo mais jovem, mais descolado, mas, mesmo assim, ser forte e empoderada. E eu vejo muito isso na Kat, e eu adoro. Ela também brinca com várias marcas modernas, marcas que muitas pessoas não falam, ou no less, várias marcas bem diferentes. E ela sempre tá com os looks muito estruturados, pensados, bem fashionistas, eu adoro o estilo dela. Agora a gente vai começar as análises dos looks. E eu já adianto, que, gente, sou muito ruim de memória, quem acompanha sabe, então eu não sei se tá perfeitinho em ordem dos episódios com a temporada, tá? Vamos lá! Primeiro look que eu quero conversar com vocês é esse look, que eu fiquei, gente, passada, que foi, acho que o primeiro look, né, assim, significante da Madi, que ela está... Eu tô aqui olhando o computador. Que ela está com um tubinho preto, que tinha tudo pra ser básico, mas não é nada básico, com recortes. Eu tenho um vestido praticamente igual, praticamente igual. Não tenho foto com ele, porque é da minha mãe, e ele era comprido, e eu recortei ele, sem a minha mãe saber, eu levei na costureira, mandei ela deixar ele mini, e minha mãe quase me matou, lembro que ela amava esse vestido. Inclusive, quando ela usava, eu era pequena, eu chorava, que eu tinha ciúmes, que os peitos dela ficavam lindos, assim, pra fora. Eu amei esse vestido na Madi. Inclusive, não só pelo decote, que eu adoro esses cutouts diferentes, eu gostei também na costela, casa muito, com as tendências desse ano, que eu já falei pra vocês milhões de vezes, a moda está obcecada, com costela, com cintura, toda essa região. Então, casou perfeito, eu achei lindo. E eles colocaram as luvas, porque na época que saiu ali, ainda o primeiro episódio de Euphoria, da Season 2, eu não vi muita gente falando de luvas. E as luvas chegaram, e elas arrebentaram. E eu amei, como eles já mudaram a identidade visual da personagem, como eu falei antes, que ela era um pouquinho mais girly, não totalmente girly, mas assim, mais colorida, mesmo sendo tons pastel. Ela veio muito mais pesada, ela veio com um delineador muito forte, pra você ver, como a moda pode sim, transformar a maneira que as pessoas te veem. A nossa querida Stylist, que é a Stylist de Euphoria, o nome dela é Aide Bivins, ou Bivins, não sei. Ela falou sobre isso, ela quis mostrar, que a Madi iria amadurecer, e iria ter outra posição, já no primeiro episódio. Então você vê, pela maquiagem dela mais forte, pelo look dela mais sexy, e mais assim, estruturado, com uma cara muito mais de mulherão. Então ela tava saindo daquela área, sabe, inocente. Ainda mais depois de tudo que aconteceu com o Nate, né, daquela polêmica. Eu acho que isso fez o estilo dela amadurecer, também, porque ela ficou um pouco traumatizada. Então ela incorporou um pouquinho mais, de uma pegada vilã, assim, sabe, que precisava ter essa coisa forte. O vestido, quando eu olhei, eu jurava que era a Em Dia, porque ela usa muito a Em Dia, mas não é. É um custom, então quer dizer, fizeram pro corpo dela, e a estilista chama Akna Damien, alguma coisa assim. E a sandália Amina Muad, que essa sandália é tudo. Jordana Maia, minha amiga, tem essa sandália também, o Babê, quando ela comprou. E eu adoro que essa sandália, ela já traz referências. Porque, gente, a Mad, como eu disse, ela é totalmente de tendências e referências de moda. Então ela já trouxe, mostrando que as gladiadoras estão voltando, que essa pegada de amarração tá voltando. Então é o primeiro look, já dá um tapa na sociedade, já mostra. Cheguei pra entregar moda no seriado. O segundo look, eu achei incrível. Não tem nada de informação. Tá falando que o top foi feito pra ela também. E a boinazinha, a boinazinha é de fast fashion, mas não tem o nome da marca. E eu adorei esse look, porque por mais que trouxe de primeira já ela bem gótica zona, uma coisa bem mulherona, esse já deu uma quebrada. A gente, por mais que saiba que tá totalmente anos 2000, a questão dos pins, a questão dos coraçõezinhos, pra deixar uma coisa um pouquinho mais divertida. O pelinho na boina, cor pastel, tudo puxando pras tendências de 2022, que a gente tá falando muito sobre isso. E relembrando das tendências dos anos 2000, que essa série, assim, é simplesmente anos 2000 total. A gente vê que ela, por mais que ela tenha uma cara mais de mulherona, esse look é bem estiloso, mas um pouco mais feminino, um pouco mais assim, uma coisa mais jovem. Diferente de Emily in Paris, que eu detonei lá a série, falando que, né, saía muito da realidade. Euforia também sai, as meninas vão com mini vestido, com salto, pra escola, mas a gente até entende que, gente, não adianta. Pra dar clique, pra vender a série, tem que ter todo esse estranhamento, mas eu acho ainda mais real do que Emily in Paris. E eu gostei muito do stylus, da série, ainda mais da Maddie, e esse look me mostra muito isso. Ela tá casual, ela tá com uma roupa confortável, mais simples, mas ao mesmo tempo, 100% estilosa, e bem autêntica. O nosso terceiro look foi de, assim, arrebentar. Ela tá com o vestido Marc Jacobs, que é um slip dress, que ele tem um trabalho, que eu achei maravilhoso esse vestido, e novamente, preto. Então, a gente vê que tá iniciando uma era mais madura. Novamente, o nosso estilo reflete a nossa personalidade. A personagem tá vindo mais forte e mais madura. E ela tá com uma plataforma que chama Mix No. 6, que eu não conheço a plataforma, mas me lembrou muito que Nodaleto. Vocês sabem que Nodaleto é a plataforma que é mais, assim, queridinha pelas meninas do Street Style, Dua Lipa, Bela Hadid usaram muito. E a gente sabe que esse ano também vai ser muito essa pegada de plataformas de modo geral. Só que, como eu falei lá no outro vídeo, a Nodaleto traz uma pegada um pouco mais jovem, um pouco mais casual, menos formada, princesinha, uma coisa mais descolada. Então, esse look, estar com esse sapato mostrou muito a influência que terá essa pegada Mary Jane, que eu já expliquei pra vocês que Mary Jane é a plataforma um pouco mais princesa, bonequinha, nesse ano. E eu amei que a plataforma quebrou a seriedade do vestido. Então, a composição dos dois juntos ficou uma pegada muito forte, muito diferente, mas super equilibrada e jovem. Novamente, pra você ser mulherona, gostosa, maravilhosa, você não precisa se vestir com roupas de mulheres mais velhas. Você pode, sim, ser mais jovem, não precisa ter essa coisa de ficar montada que se você tem 18 anos parece que você tem 50. Que tem muito que eu vejo isso na internet, não tem relação nenhuma. Dá pra ser mulherão e ser jovem também. Agora, agora... Ah, eu amei esse look e eu amei também como eles exploraram os penteados, que às vezes vocês esquecem, eu sempre falo isso. Você termina o seu look pelo seu penteado. Estou ruim, vocês viram? Vocês gostaram? Então, você termina o seu look com o seu penteado, gente. Às vezes, eu tô super lazy, não quero fazer nada, eu coloco uma regata base, um blazer, um jeans e faço um penteado pronto. Tô super arrumada porque o penteado traz isso. E esses três looks que eu analisei, primeiro, ela estava com uma tiarinha pra trás, bem anos 2000, segundo, ela estava com um rabão e no terceiro, ela está com a franja enrolada, bem, bem vintage, né? Uma coisa diferente, ela está até com um batom, ela usa mesmo um batom um pouco mais acinzentado, mas aqui está com mais evidência a questão das argolas, a questão do nomezinho no colar, que é super anos 2000, falei lá pra vocês que é a influência de Sex and the City, vai lá assistir o vídeo que está maravilhoso. E esse look, eu amei por quê? Porque a Maddie é a cara de Blue Marine e ela está com o lookinho Blue Marine. Ela está com o cardigan de pelinho, que eu amei. amei que eles jogaram novamente essa questão da cor pastel, então trazendo pras tendências e pra mais sobriedade sem saturação. Saturação deixa uma coisa mais feliz, então ela está mais fechada, ela está mais forte, então essa pegada do preto chegou com força. Ela também está com um sleep dress que se chama Heart of Sun, que eu não conheço a marca, mas pesquisei aqui, é bem famosinha, então amei. E amei, como eu disse anteriormente, como eles fizeram o style dos acessórios, do cabelo, da maquiagem, combinando com os looks. E gente, vocês viram que a maioria dos looks não tem foto inteira, muito difícil achar na internet, essas foram as melhores fotos que eu achei. Então esse look eu amei, super jovem, super da cara da Maddie, demonstrando a personalidade dela, a maturidade da personagem, então amei, nota um milhão, eu amei gente. Essa style, essa aqui é a Ade, perfeita, maravilhosa. Agora, a gente vai pra minha parte, que foi a minha cena favorita da série. Ela não está exprimindo muito ali os looks dela, porque ela, sem dar spoiler, ela trabalha numa casa de uma rica lá, e ela entra um dia no closet dela, começa a experimentar. Só que gente, essa hora o meu coração dava assim. Que eu amo look vintage. De vintage, vocês sabem, como eu já falei várias vezes, é muito mais caro você comprar essas peças vintages raras, do que você comprar uma nova. E ela começa com esse lookinho da coleção de 97 da Chanel, de Spring Summer, que eu quase morri. Porque essa coleção foi um ícone, depois assistam o desfile, um ícone. Quando ela colocou o look inteiro com a bolsinha combinando, eu perdi tudo, gente. Amei novamente como eles combinaram os acessórios, a maquiagem, o penteado. Novamente um penteado diferente, pra vocês verem como mexe sim com a personalidade da personagem. Então ela tá, nessa vez, com franja bem assim, bem slick, né? Uma coisa bem melada, bem lisa. Eu amei esse look, mas como eu disse, não é muito mostrando a personalidade da personagem, é mais ela usando roupa de outra pessoa. Então não dá pra analisar muito ali sobre o comportamento, mas nota um milhão pra esse look. Amei que eles trouxeram isso do vintage, que é uma série que influencia os jovens. Então acho muito legal mostrar pros jovens sobre sustentabilidade. então adorei. Agora eu perdi tudo, gente, o segundo look, ela usa apenas um TR Muggler. Um TR Muggler. Vocês têm noção? Vocês sabem que eu amo Muggler, sou apaixonada. E a Muggler é muito conhecida por ter essa marcação de cintura e trazer uma mulher muito sexy, muito empoderada. O Muggler foi um dos primeiros que trouxe essa pegada da mulher. Sim, dá valor ao seu corpo, a mulher mostrar ao corpo. Tinha vários looks bem ousados pra época. Eu amo o trabalho dele. Olha como é o peito valorizado, então tem toda essa manga mais bufante com estrutura, o vestido é mais rodado, ele é de veludo, que o Muggler amava esse veludo preto. Então assim, tudo esse look eu amo, amo, fiquei apaixonada. Quando eu vi a cena, eu fiquei assim, sem ar, porque eu acho que ali foi o momento que a Stalys mostrou qual que era o futuro da Maddie. E quem sabe de moda já entendeu na hora que olhou o look, ficou bem claro que ela seria essa mulher mais forte, ousada e muito empoderada. E pra terminar esse lookinho dela lá no closet da chefe dela, a gente vê um Dior Vintage também, todo dourado, todo maravilhoso, bordado, mara, mas esse look não dá pra ver muito, então assim, nem vou comentar muito que não deu pra ver, mas parece que é um vestido bonito, Dior Vintage, amo Dior Vintage, prefiro até as peças vintage da Dior do que as atuais e esse dourado acaba comigo, vocês sabem que eu adoro um brilho, né? Então eu olhei isso aqui, fiquei maluca. Agora chegou o ponto que eu mais queria mostrar pra vocês. Ela veio com um lookinho inteiro preto com as minhas marcas favoritas e novamente com um penteado diferente. Será que vocês entenderam que penteado muda tudo? Agora ela tá com o rabo baixo, enrolado, né? Tem umas ondas e aqui ela tá com uma marcação bem dos anos 2000 que as meninas faziam, anos 80 também fazia bastante, dos cabelinhos pra fora e ela tá novamente o delineado mais forte, com uma boca mais amarronzada e com um top de onde? Versace. Vocês sabem que eu sou louca pela Versace, Versace é minha marca assim by far favorita e quando eu vi esse look eu morri. Por quê? Porque além de trazer Versace, ela trouxe Coperni na bolsa. Vocês sabem que eu amo Coperni, comprei minha primeira bolsa da Coperni, fiquei louca nela, uso quase todos os dias. Eu sou muito fã da Coperni porque além de sustentabilidade, a marca entrega. Muita modernidade, localização das roupas, então vocês sabem de onde saiu aquele processo ali, de onde foi a ovelha que usaram pra pegar lã ou onde foi o processamento dessa roupa, como que é a condição dos trabalhadores. Então eu dou muito valor pra essas marcas que tem uma pegada diferente, sustentável e mais aberta com o público. E além de Versace, Coperni, que são as minhas marcas favoritas, ela vem com uma calça de fast fashion que chama Iair, alguma coisa assim, nunca vi essa marca, mas eu gosto muito. Toda hora eles fazem isso em Euphoria, eles mixam um pouco de vintage, um pouco de coisa mais sustentável, um pouco de marcas grandes, um pouco de fast fashion, então não fica uma coisa tão assim louca igual Emily Paris, que era uma coisa totalmente fora da casinha. A Euphoria traz um pouquinho mais de realidade, então eu gosto muito. Por mais que esse look seja todo grifado, a gente olha e é um look super usável. Claro que ela tá de salto, né, na escola. É um look super jovem, super usável e preto. Perceberam que a cor do momento pra Maddy é preto e a gente sabe que pra nossa moda também, já falei milhões de vezes, se você gosta de cor, brilho, aproveita agora que acabou. Agora outro look, outro penteado. Outro penteado, ela tá com o penteado princesinha pra trás, com o cabelinho também marcado, novamente com o delineado, porém, como eu acho que eles trouxeram uma sequência muito forte de looks muito ousados, muito mulherão, eles quebraram um pouco e trouxeram o floral. Só que é um floral que ele tem um fundo escuro. E o que a gente sabe de floral? Floral, não adianta, gente. Floral é muito romântico. Porém, se você põe um fundo claro, ele fica um look super girly. Se você coloca um fundo mais preto, mais dark, ele já dá uma pegadinha de rock and roll. Por mais que seja um pouco, ele já transforma bastante. Então, a minha leitura deste look é, ela tá vindo de uma seção bem forte, eles jogaram floral pra não pintá-la de vilã e pra ela conseguir ainda ter aquela cara de mocinha, sensível. Tanto que a bolsa, que é uma Dior Saddle, que eu sou louca nessa bolsa, ela também tem uma pegada um pouquinho mais romântica. Não dá pra ver direito, mas parece que ela tem um bordado, é, um bordado azul. E amei também como eles exploraram o floral com esse mix de verde e azul. São cores mais conforto, sabe? São cores que elas passam mais isso de sensação de conforto, sabe? Esperança. Eu gosto muito, eu achei que foi uma leitura maravilhosa e eu adoro também os acessórios. Ela tá sempre com argolinha e com colarzinho com nome, que é Super Anos 2000. Deixa o look muito fashion, muito diferente, mas ao mesmo tempo super sofisticado. Esse look é super vintage, foi um dos meus favoritos, eu apaixonei e olha que eu odeio floral. Vocês não vão me ver nunca de floral, mas esse floral tem aí o meu aval, eu achei maravilhosa. Agora essa cena que as duas estão iguais, que eu achei bem legal eles brincarem com isso, com essa coisa meio que as amigas brigando por um homem, que é bem cafona, mas é o que acontece, né? Ainda mais adolescente. Novamente, com o outro penteado, ela tá com um rabão e com o cabelo atrás solto, tá com uma sombra colorida, combinando com a roupa dela que tem essa pegada muito vintage e as duas estão iguais, né? A Maddie tá de roxinho, assim, meio um cinza azulado e a Cassie tá de verde. Então, o que eu li desse outfit é que as duas estão opostas. Por mais que elas estejam iguais, uma tá mais saturada, outra tá menos saturada, uma tá mais romântica, outra tá mais forte e elas estão ali naquela rincha. Eu não sei de onde esse outfit, eu procurei muito, eu acho que é a AMD, eu acho, tá? Mas tá falando que não é, eles tão falando que é custom, então quer dizer, alguém fez pra elas, né? Ali a produção fez pra elas o outfit igual, então não tenho essa informação pra passar pra vocês. E a bolsinha é by far, gente, by far é uma marca, que eu já conversei várias vezes com vocês. É do mesmo nível de Jack Moose, mais ou menos. Não é uma marca uau, uma marca super cara, ela é uma marca cara, traz qualidade, mas é muito mais acessível e ela é a queridinha dos jovens. Todas as meninas aqui de UK, todas de Londres, usam suas bolsinhas by far. Eu até comprei uma bolsinha by far, mas vocês sabem, né? Nunca chegou, que eu já falei pra vocês do babado da by far. Eu amo como eles, novamente, trazem isso toda hora. Marca sem marca, fast fashion marca, vintage marca. Ou nesse caso, por exemplo, trazer essa pegada muito jovem, por mais que ela seja super sexy, com roupas marcando o corpo, um lookzinho super jovem, super divertido e a cara da personagem. Agora, nesse look eu perdi tudo. Gente, outro look pastel. Vocês estão pegando aí a mensagem que eu tô tentando trazer pra vocês, né? A gente tem que ver o que tá acontecendo no nosso dia a dia pra ver o que vai acontecer na moda. Então, assim, nesses pequenos detalhes, a gente vai caçando o que tá acontecendo e o que vai acontecer na moda. E aqui a gente viu, ela só usa preto pastel. Preto pastel. Quem assistiu meu vídeo sabe que eu conversei muito sobre isso, sobre a perda de saturação das cores e agora a gente vê claramente na nossa cara isso. E esse lookinho foi um dos meus favoritos que é um look inteiro Blumarine. Então, vamos falar já que a Maddie é uma garota Blumarine que ela é uma garota Blumarine. Ela tá com o sleep dress da Blumarine que tem bem cara de pijaminha e com o Rob ou Rob que é maravilhoso. Todo parece que ele tem um bordadinho ou um brilhinho, não dá pra ver direito na foto, mas eu amei a estética que ficou. Ficou uma coisa mais romântica, super sexy, mas bem jovem. Com esse look você pode tudo. Você pode dormir com ele ou você pode pôr um saltão e sair. E eu amei como eles jogam isso de dar bastante, assim, versatilidade pros looks e pros jovens, né? Dá muita ideia e dá muita noção de moda mesmo sem estar ali escancarado. Inclusive, quero fazer um PS que muita gente ficou falando assim no outro vídeo. Ai, mas a Maddie não é uma série de moda. Gente, nenhuma série é de moda. A série entrega moda porque tá correlacionada. A gente sabe os nomes por trás, a gente sabe que são os estalhos e a gente espera. Então, não tô falando que é uma série de moda, mas a gente espera moda porque é moda que dá vida, é moda que dá personalidade. Então, não tem como negar tirar ali a cultura e deixar a moda de lado, tá? Sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, nesse look, eu perdi tudo. Inclusive, gente, você sabe, quem me segue no Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir. Você sabe que eu trabalho com a LeBlog. Gente, a LeBlog, ela trouxe um top que é bem, assim, não é inspirado nem parecido, mas lembra. Tá no site deles. Vai lá comprar que eu vi esse top e eu morri quando assisti a série. E tem que correr que as coisas acabam bastante, bem rápido. Mas esse top da Maddie foi um dos meus looks favoritos. Ele tem uma estrutura de corset. Então, vamos lá. Tendência da cintura marcada, tendência do corset, tendência da amarração, porque ele é todo amarrado aqui na frente. Tendência do cut out, que também tem os cut outs, né? Da amarração. E ele tem um barbante que vem na frente que eu acredito que seja o finalzinho da amarração. Não dá pra ver as costas, mas eu amei. E ela tá também com cintura baixa, que a gente sabe que a Maddie usa e abusa cintura baixa. Eu amei esse look como ele tem a pegada dos anos 2000, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada mais moderna e atual. E novamente, um toquezinho e eu amei. Ela tá simples nos acessórios, então ela só tá com duas argolinhas e com esse top. O top é John Lee, que eu amo, amo. Pra mim foi um dos melhores desfiles agora. Vai correndo ver Fall Winter 2022 do John Lee, que tá maravilhosa. E ela tá com uma calça, gente, que é True Religion, que é tipo... É caro, mas não é tão caro também. É ali no meio termo e eu adoro novamente como eles mixam essas peças mais caras com as peças mais baratas. Ó, tô acessando aqui agora pra vocês verem. O top é 600 dólares. Então, assim, não é barato. É uma marca bem fashionista, bem assim, conceito, bem forte na moda. Então, ela é mais cara, mas eles mixam o tempo inteiro as peças pra não ficar uma confusão e uma fora de realidade, até porque é um seriado mais jovem. Agora, o último lookinho vintage, que eu amei também. A designer chama Norman, Norman Orwell. E é vintage também, então eu não sei quanto que custou. Mas, gente, esse look pra mim foi magnífico. Não dá pra ver muito na foto, né? Porque é foto do seriado, não tem foto oficial desse look. Ele me parece, ele me lembra um pouco uma textura meio que como se fosse uma textura num couro, mas não é couro. Sabe aquela borrachinha que lembra? Não dá pra especificar, né, direitinho, porque não tem muita informação. Mas eu amo todo o trabalho dele. Primeiro que eu amo essa cor. Essa cor que tá entre um beterrabe e um uva é uma cor muito fácil de usar. Pode ser branca, branca, branca. Pode ser preta, preta, preta. Asiática, amarela. Vai ficar lindo, independente da sua cor. Essa cor cabe pra todo mundo. É uma cor linda, sexy e muito forte. Eu adoro esse vestido. Eu adoro gola. Eu quero casar na igreja de gola que eu sou louca. Amo manga comprida também. Eu acho que fica sexy, mas ao mesmo tempo fica tampada. Sai muito aquela relação que as pessoas têm de ser sexy e mostrar pele e mostrar corpo. Não, você não precisa ser sexy nesse nível. Você pode ser sexy pela sua atitude, pelos seus acessórios. Você não precisa mostrar corpo. Eu adoro a leitura que traz esse vestido. Esse vestido, ele é muito sexy, mas ao mesmo tempo ele é adulto, chique e na medida, sabe? É uma coisa assim, sou clássica e não tô abusando do meu corpo. Amo esse look maravilhoso. E agora, nós vamos lá pro primeiro look da Maddie com Jack Muse. Porque eu ficava, gente, cadê os looks da Jack Muse? Porque eu amo Jack Muse. Tipo, Jack Muse é tudo pra mim. E ela tá com essa camisa da Jack Muse que eu amo. Foi até esses dias na Harrods, eu vou filmar pra vocês lá no Instagram e depois vai lá, que eu fui lá conferir a nova coleção da Jack Muse e tá maravilhosa. E esse top é assim, é um top como se fosse uma camisa blazer que, gente, você usa pra sempre. Esse top foi uma explosão na época que saiu, que é o La Chemise. Gente, esse top é lindo e ela está usando Jack Muse. Os shorts, eu não tenho informação, não tá escrito aqui. Porém, ela está com um salto Balenciaga, que foi a primeira vez que eu vi a Maddie usando nessa season a Balenciaga, que é uma marca que tá patrocinando a atriz. Já conversei com vocês, então assim, tá bombada a relação da eufória com a Balenciaga e com a atriz. Eu tava esperando esse momento chegar e ela veio com esse salto, então arrasou. E agora, pra fechar nossa análise, um lookinho inteiro Jack Muse, que é um macacão da Jack Muse que eu amo. Novamente, nesse verde oliva, que gente, ela já usou vários looks verde oliva, só que na análise foram três e tiveram mais no seriado. É uma cor que combina muito com ela, traz essa seriedade, mas ao mesmo tempo, jovialidade. Então eu amo, além de ser cor das tendências, a gente sabe que o verde vai ser muito forte esse ano, ainda continua. Porém, uma saturação mais baixa combina com a pele dela, combina com a beleza dela, com o cabelo dela, casa muito bem, né? Então a Starles sabe realmente o que vai acender a personagem. Novamente, tá com um penteado diferente, dessa vez ela tá aqui com os baby hairs todos bonitinhos e com o cabelo lambidão. E com uma bolsinha da Jack Mousse, que é a minha bolsinha maravilhosa, que eu amo, que é a Le Chiquito, que também tá em verde, só que eu acho, se eu não me engano, que essa é em suede. Eu amo essa coleção nova de suede da Jack Mousse. Suede não é a minha, meu tecido favorito, mas eu adorei a composição, porque é um verde meio amarelado, amarelo e verde, eu adoro. Tem gente que fala, ai, tem cara de Brasil. Eu adoro essa combinação, gente, adoro. Meu sonho é aquele Nike Air Jordan amarelo e verde, eu acho magnífico. Esse look é um look mais sério, um look um pouquinho mais, assim, mulherzinha, mais fechada, mas eu adoro, porque traz informação de moda, mesmo sendo casual e tá super dentro das características da personagem. Muito obrigada por assistirem até aqui, se você gostou desse vídeo, já deixa muito like, comenta aqui embaixo tudo o que você achou, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, já clica aqui do lado nos vídeos, que tem muito vídeo de moda pra você estudar comigo. Beijo, obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!